É, mas na hora tem que ver, o Estado paga bem, o Estado paga bem, o prefeito anterior passou sete anos para mandar caixar a casa o reajuste salarial ainda separado. Passou sete anos para o reajuste salarial, foi um ano para o político, né, quando o político mandou o reajuste para criar o reajuste salarial. E hoje, chega nesta casa, o reajuste salarial é R$ 668,00, e hoje, todos os piéis e todos os piéis também, né. E passamos esses dois meses de trabalho aqui nesta casa, o senhor secretário Jamoel, que, dentro de quando, entrou nesta casa, pedindo para que seja aprovado o projeto dos comissionados. O novo secretário, o novo presidente, os vereadores, fizemos um acordo com eles, nós votamos no projeto dos comissionados, quando chegar nesta casa, um projeto com aumento dos funcionários, né. Então, agora, senhor presidente, eu, o regional, o vereador desta casa, eu aprovo os dois projetos dos funcionários e dos comissionados. Então, eu digo, senhor presidente. Eu digo, 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 eu digo Obrigado.